No próximo capítulo da novela cheias de charme. Conrado acredita que Elano espiou seu computador. Elano pede desculpas e menciona, que veio apenas pegar a pasta da doutora Uigia. Conrado sugere que Elano estava espiando seu computador. Elano nega e diz que só olhou por acaso, perguntando se há algum problema. Conrado responde que não há problema, mas ele não gosta, que mexam em suas coisas. Elano finaliza dizendo que já pediu desculpas, e se retira. Conrado suspira, possivelmente expressando alívio ou frustração. Cheyenne arma um escândalo com Rosário na gravação do clipe. Cheyenne acusa Rosário de querer, se aproveitar de seu sucesso. Rosário responde que foi convidada para participar. Cheyenne não acredita, e a insulta, dizendo que Rosário quer passar a mão em tudo o que é dela. Rosário nega interesse nas coisas de Cheyenne e pede para ela se afastar. Cheyenne ameaça Rosário de forma agressiva. Tom tenta acalmar a situação. Cheyenne continua com as ameaças e insultos. Laércio aconselha Cheyenne a não se rebaixar. Cheyenne acusa Tom de se aliar às empreguetes para prejudicá-la. Já Blonsky assume a culpa pela ideia de envolver Rosário no clipe. Cheyenne recusa a ideia e expressa raiva. Cheyenne continua culpando os outros pela situação. Fabian tenta acalmar Cheyenne, e diz que ela é maior que isso. Simone menciona que o detetive está chegando, indicando um plano em andamento. Cheyenne expressa sede de sangue, indicando sua determinação em se vingar. Rosário questiona Tom sobre a confusão causada por ele. Tom se defende dizendo que já Blonsky garantiu que já tinha combinado com Cheyenne. Rosário afirma que sabia, que Cheyenne teria um ataque ao vela. Ela pergunta o que Tom ganhou com essa história toda. Tom brinca dizendo que ganhou uma mega dor de cabeça. Ele expressa seu interesse em promover as empreguetes e marca uma reunião com elas. Rosário menciona o soul, e a carreira das empreguetes. Tom fala sobre os vídeos dos internautas baseados na vida das empreguetes em seu blog. Ele deixa no ar, a surpresa sobre o que será discutido na reunião. Rosário comenta sobre a situação de Cheyenne, e a ascensão das empreguetes. Cheyenne e Fabián, gravam o clipe. Já Blonsky elogia a cena, e propõe fazer um plano. Cheyenne pede para Fabián, se afastar dela. Fabián comenta que Cheyenne estava provocando. Cheyenne ria e menciona sua vontade de depilar Fabián vivo. Já Blonsky sugere fazer uma pausa. Laer se chama Cheyenne. Cheyenne pede sua água importada. Fabián resmunga. Cheyenne menciona sentir cheiro de traição em Fabián. Simone elogia o excelente trabalho de investigação e entrega os honorários e uma gratificação ao detetive. Fabián comenta sobre o dossiê ser uma nitroglicerina pura. Tom menciona que Fabián nunca mais, precisará ser vítima de chantagem de Cheyenne. Fabián menciona ter pegado Cheyenne, e ela questiona sobre o que estão falando. Fabián diz que a cota dele acabou, e não quer mais, sua imagem associada a Cheyenne. Cheyenne ironiza a atitude de Fabián, e ele confirma que ela entendeu. Fabián decide que não terminará mais nenhum clipe com Cheyenne. Já Blonsky lamenta a interrupção do clipe, pois estava ficando bonito. Laércio menciona que Fabián está quebrando o contrato. Simone explica que o contrato tinha uma cláusula que o cancelaria se Cheyenne causasse confusão no set. Cheyenne questiona se a confusão, era motivo suficiente para a suspensão do clipe. Tom decide suspender o clipe até segunda ordem para resolver a situação. Fabián menciona que tinha um acordo de mídia, eram namorados, e Cheyenne tentou beijar Teló, expondo Fabián para o Brasil inteiro. Fabián menciona sobre dar outra chance a Cheyenne, e ela estapear novamente uma empregada. Laércio esclarece que Rosário não é mais uma empregada, mas Fabián menciona que ela é uma empreghete, ídola da classe. Fabián expressa sua preocupação em associar sua imagem à inimiga número um das empregadas. Simone menciona que há muita coisa em jogo em termos de dinheiro e negócios. Cheyenne justifica suas ações, dizendo que apenas, se estabeleceu um pouco ao ver Teló no set de gravação de seu clipe. Tom comenta que o clipe era, para limpar a imagem de Cheyenne, e mostrar que ela é uma estrela. Fabián declara o fim do namoro midiático com Cheyenne, dizendo que foi ruim enquanto durou. Cheyenne ameaça revelar um segredo cabeludo sobre a família de Fabián. Simone incentiva Cheyenne a contar o segredo, e aproveitar o circo armado, para contar um certo caos, que aconteceu em Teresina há anos. Cheyenne pede para todos, saírem e quer ficar a sós com Piaruku e Irã. Fabián comenta que a geladeira está mais deserto, que o Saara e expressa saudade do empadão da Rosário. Laércio diz que está de olho em Tom e insinua, que está percebendo seu jogo. Tom brinca sobre Laércio estar o paquerando. Laércio menciona que percebeu o jogo de Tom. Primeiro convence Cheyenne de que Michel Teló está interessado nela, e agora essa história do clipe com Rosário. Laércio prevê que Tom vai aprontar mais, uma com Cheyenne para ver o resultado. Tom contra-argumenta, sugerindo que Laércio deveria abrir os olhos e questiona se Cheyenne merece tanta devoção cega. Simone questiona se Laércio ainda vai querer ficar ao lado de Cheyenne, quando souber da história sórdida. Cheyenne pergunta como Simone descobriu tudo sobre sua vida, e Simone revela ter contratado um detetive. Simone comenta que tudo, o que fazemos na vida deixa rastros, e Cheyenne não é exatamente discreta, especialmente há 15 anos, quando era vocalista da Leite de Cobra. Cheyenne pede para pararem de falar sobre isso. Simone menciona que Cheyenne também tem usado segredos de família para chantagem com Fabian. Simone ameaça abrir essa história para o Brasil inteiro se Cheyenne insistir na chantagem, dizendo que ninguém vai querer ficar ao lado dela, nem mesmo Laércio. Laércio expressa tristeza ao ver Cheyenne nesse estado e sugere, que eles vão para outro estado de jatinho. Cheyenne pede para Socorro parar de falar. Socorro afirma que não vai deixar Cheyenne desse jeito, e sugere trazer o Piauí até ela. Cheyenne provoca Socorro, dizendo que só falta comer a comida dela, para se matar de vez. Socorro menciona ter feito um curso de correspondência, e sabe fazer um arroz Maria Isabel que Cheyenne vai adorar. Laércio questiona sobre o que Simone falou para Cheyenne desistir do namoro midiático com Fabian e menciona Teresina. Cheyenne pede para não perguntarem mais nada, e diz que está difícil ser Cheyenne hoje. Laércio pergunta se Cheyenne tem algum segredo para ele. Cheyenne pede para Laércio ficar quieto se realmente gosta dela, pois está difícil ser Cheyenne hoje. Fabian celebra se livrar do namoro e sugere, que Tom se concentre em fortalecer a parceria com as empreguetes. Tom concorda em se empenhar em promover as três garotas. Simone comenta que será fácil para Tom, ao contrário de se livrar de Cheyenne. Fabian menciona que foi difícil, se livrar de Cheyenne. Tom sugere que Laércio também pode afundar junto depois do ocorrido com o detetive. Fabian ri, concordando com a situação mencionada por Tom. Uigia percebe Elano tenso e comenta sobre sua preocupação. Elano menciona que achou o comportamento de Conrado estranho ao encontrar o computador aberto em um site de corretora. Conrado acusou Elano de bisbilhotar seu computador quando ele estava apenas pegando a pasta de Uigia. Uigia expressa desconfiança em relação a Conrado, mas não quer confrontá-lo devido ao fato de ele ser genro do doutor Sarmento. Ela menciona a necessidade de ficarem de olho em Conrado para o bem do escritório. Uigia comenta sobre sua simpatia pelo pai de Conrado, doutor Otto, mas reclama de uma colica, e diz que já tomou remédio. Elano sugere que ela vá ao médico, mas Uigia ri e diz que não tem tempo para isso. Socorro pede ajuda de Naldo, para preparar uma comida especial para Cheyenne. Naldo expressa preocupação em sair da portaria de repente, pois pode perder o emprego. Socorro insiste que é um caso de vida ou morte e, que Naldo terá que ir com ela. Seu sim chega e Socorro, comenta sobre ter ouvido, que Luciana está interessada nele. Socorro sugere que ela, e Naldo saiam para que seu simo possa aproveitar, e ficar com Luciana, enquanto ele cuida da portaria. Seu simo concorda, dizendo que está na hora de seu lanche. Naldo reclama com Socorro por ter falado sobre a vida, de quem eles vão salvar. Socorro esclarece que estão salvando a vida da sua deusa brabuleta, Cheyenne. Naldo está cantarolando, e questiona se não haverá problemas com Laércio. Socorro responde que não, pois Laércio não vai deixar os pés da deusa tão cedo. Naldo comenta que está faltando algumas coisas, para fazer um arroz Maria Isabel perfeito. Socorro se oferece para comprar o que está faltando em São Macias e menciona, que se Cheyenne gostar da comida, ela vai se entregar completamente à deusa. Naldo brinca dizendo que quem vai se entregar à deusa é ele, e pede para anotar, falando sobre fazer um arroz. Socorro brinca perguntando se é arroz com um R ou dois. Naldo diz para não anotar, apenas decorar, a palavra arroz. Tom conversa com Rosário, Penha e Sida, e Socorro ouve. Tom comenta que esse, não é o melhor lugar, para eles terem seus encontros. Sida explica que não pode, se ausentar durante horário de serviço, e que ali é bom, porque é perto. Tom brinca sobre estar perto da casa de Cheyenne, e o perigo de ser pego ali com eles. Rosário pede para acelerar a reunião e pergunta, sobre o que Tom queria falar com eles. Tom menciona que seu blog Estrelas do Tom, está recebendo vídeos dos internautas baseados na vida das empreguetes. Penha expressa surpresa e Tom, comenta sobre o humor das coisas. Rosário diz que vai acessar, e Tom continua falando sobre os ensaios com Clayton. Penha comenta que está mais ou menos nos ensaios e Rosário, diz que está indo bem. Tom anuncia que tem uma música nova para elas, e Rosário fica surpresa, pensando que seria ela compor as músicas. Tom explica que ela vai compor, mas ele precisava aumentar o repertório rapidamente, então encomendou uma música nova. Rosário comenta sobre a reputação dos compositores. Penha comemora a importância crescente do grupo. Tom revela que elas vão tomar café da manhã no programa da Ana Maria Braga no dia seguinte. Há uma reação animada das meninas, especialmente sobre encontrar o Louro José. Tom pede para se controlarem, lembrando que estão em território inimigo, e não quer que isso chegue aos ouvidos de Cheyenne. Rosário diz que vai ligar para o pai, e postar em seu mural a novidade. Penha expressa emoção, dizendo que não consegue lidar com a situação. Escondida, socorro ouve todo o plano. Sandro se anima com o sucesso da venda dos celulares. Cheyenne descobre que as empreguetes vão ao programa da Ana Maria Braga. Uigia e Sônia são convidadas para o café da manhã com as empreguetes. Sida sai com o Elano e pergunta por Conrado. Sandro esconde os celulares na casa de Penha. Inácio sonha com Dália. Pisadora admira a competência de Liara. Rodinei descobre que seu grafite foi usado no convite da galeria, e não gosta. Rosa, Rosário, Sida, Penha, Sônia, Uigia e Cheyenne se encontram no programa de Ana Maria Braga. Ana acorda todos para anunciar que as estrelas do clipe Vida de Empreguete, estão ali para tomar café da manhã. Louro fica animado e pergunta quem são as estrelas. Ana explica que são um fenômeno na internet e com mais de 7 milhões de acessos. Louro se declara como maior fã das empreguetes. Ana pede para as empreguetes entrarem, e as recebe calorosamente. Louro cumprimenta Penha e Rosário de forma animada. Ana conversa com as empreguetes sobre o sucesso delas, e a produção de seu programa. Ana revela que sua produção ficou animada ao saber da presença das empreguetes, e convidou mais pessoas para o café da manhã. Ana também convidou as três patroas das empreguetes em homenagem a elas. Cheyenne chega e é recebida calorosamente por Ana e Louro. Cheyenne menciona ter vindo em homenagem a Ana. Louro elogia Cheyenne, e ela comenta que o café será animado. Cheyenne, e ela comenta que o café será animado. A CIDADE NO BRASIL